Fala galera, nome do SteelFrame, tudo bem com você? Helena, essa Dama dos Reis, passando aqui no nosso especial Papo de Especialista. Pois é, hoje eu tô com um superespecialista diretamente de Brasília. Uma pessoa que é especializada em algo que muitas pessoas não dão atenção. Instalações, pois é. Tô aqui com o Claudio. Fala aí, Claudio. Fala, seguidor Plus! Tamo aqui diretamente em Brasília do Plus, meu escritório. Trazer mais... Fazer um bate-papo aí, né? Vamos falar aí sobre instalações, né? Com a galera aí, Dama do Gesso, pra gente poder discorrer mais sobre esse assunto. Passar um pouco da nossa experiência, né? O que a gente já aprendeu com tempo aí. O que a gente aprendeu, né, Claudio? E eu acho que esse é um momento importante, né? Porque é o que a gente já conversou algumas vezes. Várias pessoas não dão atenção para instalações. E aí eu te digo que eu vejo essa não atenção para instalações muito na obra tradicional. Mas você sabe que muitas pessoas me procuram perguntando... Instalações em obra de SteelFrame é a mesma coisa? E a pessoa fica mais preocupada. Eu não sei porquê, sabe? Eu queria um dia entender porque eles ficam preocupados. É muito mais fácil. É isso que eu falo. Ao contrário, é muito mais fácil. Isso é tudo louco. Você passa numa maravilha. Vistoria que é uma maravilha. Funciona que é uma maravilha. E aí, Claudio, conta aí pra mim um pouco. Vamos lá. Primeiro, você é especializado em instalações. Sim. Projeto e execução de obra. É, aqui a gente não trabalha com a execução ainda. Apesar de a gente entender bastante também. Porque pra projetar bem a gente precisa entender da execução. Verdade. A gente não faz o serviço de executar a instalação. A gente faz projetos. Por enquanto, ainda não temos equipe de execução de instalações. Mas vocês acompanham algumas execuções, né? Projeto, consultoria, sim. Ah, então. Vocês acompanham. Vocês estão lá no campo de batalha no dia a dia. Isso. A gente não tem a equipe de falar assim, ó. Vamos contratar a sua equipe pra ir lá executar. Mas, sim. De ir lá no campo de batalha, consultoria. Ah, só de ir pro campo de batalha e acompanhar já faz toda a diferença. Necessário, né? Necessário. E uma coisa que eu tenho falado muito, Claudio, que eu tenho chamado a atenção das pessoas. Inclusive, esse papo de especialista que eu tô lançando. É que eu tô trazendo pessoas que entendem que trazer eficiência, trazer modernidade, trazer, vamos dizer, inovação pra obra, faz toda a diferença, né? Em todo o processo construtivo. Desde o prazo, desde o orçamento, desde a qualidade do produto entregue, desde o controle da mão de obra, né? E o que que você acha que, tipo assim, ó. Você com essa experiência, você vê que o bom projeto de instalação, né? Traz de benefício pra pessoa que acompanha ele, que faz direitinho. Isso é bem interessante. Eu gosto de falar que as instalações, o cliente não pode lembrar delas. Se ele lembra, alguma coisa tá errada. É porque tem problema. A instalação, ela simplesmente tem que funcionar. Você tem que chegar lá, abrir sua torneira e tomar um banho, tem que ter pressão boa. Não pode cair a fase, não pode desligar o disjuntor. Então assim, quando alguém lembra da instalação, de instalação mesmo, porra, o que aconteceu com essa instalação aqui? É porque deu problema. Porque ele só espera que funcione. E assim, tem alguns casos que a lembrança não é só assim, ah, desligou o chuveiro e desligou, caiu o disjuntor e tal. Tem casos que o quadro de distribuição pega fogo. E não é tão incomum, sabe? Quadro de distribuição pega fogo. Ar-condicionado pega fogo. Casos de fatalidades, né? De morte mesmo. É mesmo, gente? Com coisas simples. Tem aquelas maquininhas de lavar calçada, aquelas... o pessoal fala VAP, né? Ah, sei, sei, sei. Uma bombinha de lavar calçada, lavar carro, motorizadora. Aquilo ali é um perigo. O cabo dela fica no chão. E aí, às vezes, a pessoa tá mexendo com sabão também, que é um excelente condutor, né? De eletricidade. Sabão, eu não sabia não. Essa é a verdade pra mim. Eu sei lá. A água com sabão, principalmente. Então, os sais que ficam na água ajudam a conduzir. Água com sal, água com sabão e tal, ajuda a transmitir energia. E aí, a pessoa tá ali lavando e o cabo fica no chão. Aquele cabo ali, até chegar na tomada, ele tá passando pelo chão. Então, se tiver algum desencapado, o meu pai mesmo, ele faz uma emenda no cabo. Imagina. Olha que beleza. Ele pega o cabo, aí tem o cabinho macho-fêmea, ele liga no outro. Aquilo ali pode ser que fique no chão. Porque quando tá na tomada, pelo menos, tá mais alto, né? Aham. Agora, a emenda. Onde é que tá essa emenda? Ela pode ficar molhada. Aham. E aí, tem dispositivos também que a gente instala no quadro, né? Deixa dentro de todo o sistema pra proteger. Ah, eu já ouviu falar disso numa palestra da Tramontina. Que aí usava sozinho, né? É. Exatamente. Minha, perdão. Já tinha esquecido disso. Já tinha esquecido disso. Então, é. Então, você consegue proteger. Então, assim, as instalações, elas... Eu gosto de falar isso. Que elas simplesmente tem que funcionar. Tranquilamente, com segurança. Então, pro usuário final, né? O que que a instalação vai trazer? Ela vai trazer o funcionamento normal. Pra mim, é isso que eu quero entregar. Eu quero que o cliente... Olha, eu preciso dar essa tomada pra tal coisa. Tem que tá funcionando. Só. Ele não precisa ter nenhuma dor de cabeça. Ele simplesmente tem que usar e funcionar. É o que eu falo. Porque, às vezes, acontece. Você começa a ligar... Ah, começa a ligar os aparelhos. Aí, cai. Não sei o quê. É normal isso acontecer. Todo mundo já passou por isso. De tá utilizando alguma coisa e cair, né? O disjuntor desligar. Principalmente o chuveiro elétrico, que é o mais alto, né? Aí, você tá num banho quente. Pode ser um dia frio. De repente, você passa por um banho super gelado. Não é nada legal. Isso quando não desliga mais um pedaço da casa junto. Uma maravilha, né? Tchau. Tchau.